O canal Vanessa e você, nós da Domingos Fotografia estamos aqui pra falar como que vai ser aquele presente em parceria com ela que a gente ficou de falar pra vocês. Exato. Como todo mundo já sabe, o nosso presente será um ensaio fotográfico e pra participar é muito simples, não é? Super simples! Ó, pra você participar, você terá que estar inscrito no canal Vanessa e você e lá, na página da Domingos Fotografia, você dá uma curtida. E lá também terá um post que estará com a foto da Vanessa e do marido dela. Sim! É a foto do ensaio, acredito que vocês já devem ter visto também. E lá pra você poder participar é muito simples, você vai lá e escreve embaixo Eu quero! E esse comentário do Eu quero que tiver mais curtida ganha! Simples! Você só tem que avisar seus amigos que você tá participando dessa promoção e também chamar eles pra participar, né? E aí eles vão curtir esse comentário que você colocou e quem tiver mais curtidas no comentário ganha! Exato! Muito simples, né? Então é isso! Só depende de você! Só depende de você! Caso vocês tenham dúvida, a gente vai deixar passo a passo bonitinho, como tem que ser feito, pra ele ter nenhuma dúvida na hora de participar, ou esquecer de curtir alguma coisa. Então a gente vai deixar certinho. Qualquer dúvida vocês também podem deixar no comentário deste vídeo que a gente vai responder pra vocês, tá bom? Sim! E a gente acha que já pode falar sobre aquela surpresa que a gente ficou de falar pra eles, né? É! A surpresa também é relacionada a um presente. Será um segundo ensaio. Que legal! Agora você não só tem uma chance de ganhar, você tem duas chances de ganhar. E também vai ser o mesmo procedimento. Nesse mesmo posto a gente vai ver quem que foi que teve mais curtidas no comentário. A primeira pessoa vai ganhar um ensaio normal e a segunda pessoa vai ganhar um ensaio relativamente normal também. É que a gente vai colocar um número de fotos um pouquinho menor. Mas um pouco mesmo, porque sempre rende mais fotos. Exato! E é só isso, eu acho! A gente esqueceu de avisar alguma coisa pra eles? Ah, tem uma coisinha. Ele ocorrerá no domingo às sete e meia da noite e ficará lá no período de 24 horas. Ou seja, até segunda-feira às sete e meia da noite. Então, no máximo, até as oito horas a gente vai divulgar quem que realmente ganhou esse presentão de fazer o ensaio. E detalhe, vocês podem escolher o ensaio. Vocês podem fazer com a família, pode fazer com o esposo, pode fazer com a filha, com o filho. O que vocês quiserem. Então, pessoal, foi um prazer poder dar esse presente pra vocês. Não somos nós só que estamos dando esse presente pra vocês. É a Vanessa. Então, continue curtindo, participando do canal. Vocês têm muito ainda a ganhar com os vídeos que ela tá passando pra vocês. E qualquer novidade a gente vai tá aí pra passar pra vocês. Então, um beijão pra vocês. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.